Ralino, sertão, por lá era, aí, direito aí por cima, interior da Floresta Amazônia, que é passando por Areal, agora vamos lá, fazendo um ralizinho aí, embaixo da árvore, é isso aí, passando por cajueiros, costeando a Serra da Lua, interior do Pará, do outro lado ali é um areião, então só o carro traçado, agora estamos no areião pessoal, vamos torcer pra que o carro saia, e se não a gente fica preso, ó o motor, ó, tá escutando, ó, é nóis, quando se estoura, o Darlon aí, nosso guia local, damos de volta, agora, já passando pela Areal, então, já podemos ficar mais tranquilo. Vamos indo em direção agora à cidade de Monte Alegre, no meio do Pará, acho que agora, na volta, eu vou ficar nas águas sucurosas aqui do município, e, se meu amigo aqui não me der cambo, ele volta a me pegar, pra gente ir lá no povoado da cambo, que é um assentamento no Calçu, e depois vamos no Calçu, que é um rio, na beira do Rio Mãe Curu, pra tomar um banho lá também. Então é isso, ali aqui, no meio da floresta amazônica, olha só a estrada, o negócio aqui é tenebroso. Onde é que é o gol traçado? Gol traçado, dois por dois. Dois por três. Aterrissando aqui, é dois por três, mas se atolar a gente precisa empurrar depois. Aterrissando nessas estradas aqui do interior. Por enquanto é só, vamos esperar passar essa cadeia rochosa aqui. Se tudo der certo, vamos, depois dessa, melhor da estrada. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui, até a próxima.